Bom dia aí, Idria. Bom dia a você que está em casa. Hoje é um dia de festa, de comemoração aos doadores de sangue, como você bem disse. E é uma atitude que às vezes pode até parecer pequena, mas que faz muita diferença e salva vidas. Apenas uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Então é um ato realmente de amor, de solidariedade. E hoje, como você pode ver, tem realmente muita gente reunida aqui para comemorar, para fazer sua doação. Então, lembrando que existem as regras para ser doador e aí você pode entrar no site do EMOP, pode se dirigir aqui até o EMOP, para poder saber se você se encaixa, se você pode ser um doador. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o diretor do EMOP, Rafael Alencar. Bom dia, diretor. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa data que é tão especial para o EMOP e para a sociedade como um todo. Que ações que estão sendo realizadas aqui hoje? Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial. A gente comemora o dia do doador de sangue. A doação de sangue é um ato voluntário, altruísta. O sangue a gente não pode comprar. Então, sempre que as pessoas precisam, alguém tem que prestar esse ato de solidariedade e doar. Para doar sangue, você tem que ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que entre os 16 e os 18 anos, você precisa da autorização dos pais. Precisa pesar mais de 50 quilos e precisa estar alimentado. É muito importante. Não pode vir em jejum, porque se você tirar essa quantidade de sangue, você pode passar mal. Então, a gente recomenda que todas as pessoas venham alimentadas. Em relação às ações, além dos grupos de doadores que vêm nos prestigiar e vêm doar sangue também, temos algumas atividades, como apresentações culturais, temos uma campanha dos Hemocentros Unidos com registros fotográficos, para fotografar as famílias, vamos expor isso nas redes sociais. É uma atividade muito legal. E qual que é a meta? Vocês colocaram a meta, né? Eu sei que todo ano tem, a gente já teve até a bolsa, né? Que ficava ali nas principais avenidas. Esse ano vai ter de novo? Olha, nós trabalhamos com uma quantidade de estoque mínimo, né? Que a gente sempre tem que ter. E atualmente, nosso estoque está bom. Entretanto, nós temos umas quantidades de sangue, uns tipos negativos. Esses que estão em quantidades menores. A gente queria muito aumentar a quantidade de sangue negativo. Então, se você é O negativo, A negativo, AB ou B negativo, compareça também, que esse é o que a gente mais precisa. Mas, se você for positivo, pode vir também, que a gente está pronto para lhe receber. Muito obrigada, diretor, pelas informações. É isso, Hidra. Então, quem puder fazer sua doação, vem até aqui o Emop, aproveita também para curtir as apresentações culturais, conhecer um pouquinho do trabalho que é realizado aqui, tirar a sua foto. E o melhor de tudo, salvar vidas. Volto com você aí no estúdio. Maravilha, Bruna. Muito obrigada, viu, pelas informações. Sangue, de fato, é vida. Então, doi sangue. Não só hoje, viu, que é esse dia aí que a gente está comemorando o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas doi durante o ano todo, tá bom? Bom demais. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigado, Bruna.